E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal Aposta BR. Se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, curta os nossos vídeos, também ative as notificações para receber as novidades que rolam por aqui. Também vai lá no nosso site, aposta.com.br. Lá tem muito conteúdo, muita resenha legal sobre o mundo das apostas esportivas. E se você é iniciante ou está querendo iniciar, no vídeo de hoje a gente vai falar como funcionam as apostas esportivas e tirar todas as suas dúvidas para você iniciar aí nesse universo, beleza? Então bora lá para o vídeo. As apostas esportivas têm crescido cada vez mais no Brasil e no mundo. E você pode apostar de qualquer lugar, em qualquer time do mundo, se esse time vai ganhar, em quantos gols ele vai fazer, no resultado correto de uma partida, enfim. São várias as possibilidades que você tem para fazer o investimento e tentar ganhar uma renda extra, um dinheirinho extra com apostas esportivas online. E logo que você escolheu uma boa casa para se cadastrar, para depositar o seu dinheiro, você vai se deparar lá com um layout, com uma página cheia de números, com milhares de números que você pode não entender muito bem. Mas esses números são as odds, as cotações que as casas disponibilizam para o apostador. Elas são calculadas aí pelas probabilidades que a casa avalia, que podem acontecer ali um evento dentro da partida. Essas odds também mostram o seu lucro, o seu possível lucro, caso você acerte o seu palpite. E é importante que você, para iniciar sua trajetória como apostadora, escolha uma boa casa, que tenha uma boa reputação no mercado, que opere há muito tempo nesse universo, para que lá na frente você não tenha problemas com o seu dinheiro. Agora eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar a ter sucesso aí no seu início como apostador. A primeira dica é para que você inicie com um valor baixo, que você aplique pouco dinheiro nesse início aí como apostador esportivo, tá? Isso porque você vai cometer muitos erros. Você não conhece a casa, você não conhece o site, você não entende as linhas, os mercados, as odds. Então esse início vai ser bastante turbulento. Então aplique só aquilo que você pode perder naquele momento, tá? Porque com certeza você vai passar por dificuldades nesse momento, nesse início aí como apostador. A segunda dica valiosa é para que você encontre métodos para apostar. Faça boas leituras de jogo, faça boas análises, tá? Que aí você vai conseguir encontrar entradas de valor. Vai conseguir fazer bons investimentos em boas oportunidades. E mesmo errando seus palpites, você vai ter a consciência tranquila de que você fez uma boa escolha na hora de investir o seu dinheiro. Isso é importante para que você, a longo prazo, seja consistente e lucrativo. Então se dedique, estude bastante, faça boas análises, bons prognósticos das partidas que você quer fazer os seus investimentos. Além disso, com o tempo você vai perceber e entender quais os melhores caminhos para seguir, quais os melhores mercados, as melhores linhas que você é mais lucrativo e quais você deve evitar, quais você tem menos assertividade, tá? Então com o tempo você vai se conhecendo e encontrando métodos e estratégias para você. E por último, nossa terceira dica de hoje é que você aposte em campeonatos e times conhecidos, tá? Que você tenha mais proximidade, mais intimidade, porque você vai ter também mais facilidade de buscar informações reais e atuais ali das duas equipes, tá? Como desfaltos, lesões, se jogadores vão ser poupados, enfim. Você vai conhecer mais essas equipes que vão se enfrentar e aí vai fazer uma aposta mais segura. E para fazer uma aposta mais segura, também busque mercados mais simples neste início, tá? Não tente aí mercados alternativos. Busque a vitória de um time ou quantidade de gols num jogo que você vai ter mais facilidade para entender, beleza? Se ficou alguma dúvida aqui, pode deixar nos comentários que a gente tenta tirar para você. Espero que você tenha curtido o vídeo. E se você não for inscrito no canal Aposta BR, faça sua inscrição, deixa seu like aí nos nossos vídeos. Também ative as notificações para receber as novidades que rolam por aqui. Vai lá no nosso site, aposta.com.br. Tchau, tchau.